No estado de Rondônia foram confirmados em nove municípios casos da variante. Aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, há três pessoas contaminadas. Em uma coletiva de imprensa, a secretária municipal de saúde, Simone Paz, e também Janaína Travassos, que é responsável pelo setor de epidemiologia aqui do município, vai explicar como estão essas pessoas aqui no município de Rolim de Moura. Elas foram contaminadas, só que por conta da vacina, graças a Deus, todas estavam vacinadas e elas se encontram bem. O primeiro caso, então, o caso 1, foi um senhor que reside no Rio de Janeiro e veio para Rolim de Moura visitar casa de familiares. Ele já estava vacinado. Esses casos foram notificados no dia 21 de agosto. Esse senhor, então, ficou na casa de um primo, que também foi contaminado, e esse senhor também, infelizmente, contaminou o irmão. Então, esses três casos de variante Delta em Rolim de Moura, eles têm um caso 1, que veio do Rio de Janeiro, provavelmente já contaminado, e contaminou, então, o irmão e o primo. A variante Delta, ela tem um poder de transmissão muito mais rápido, não é? Então, assim, pode verificar aí a situação dessas pessoas. Depois, rapidamente, eles contaminaram outras, não é? Mas, assim, graças a Deus, essas pessoas foram leves, porque estavam vacinadas, lógico. Um deles, inclusive, diabético, com comprometimento renal, e ficou bem, dentro do possível, com sintomas, com vários sintomas. Mas isso aí mostra o poder da vacina. Então, as pessoas precisam se vacinar. É super importante. É o que a gente faz um apelo aqui para a população. Gente, não é só a dose 1. Para completar o esquema, você tem que vacinar D1 e D2. Isso é muito importante. O município continua fazendo doses de vacina. O município tem vacina para fazer a D1. Então, aqui, eu faço um apelo à população. Quem não se vacinou por algum motivo, de repente, porque não estava na cidade, ou porque chegou de outro município, está morando agora no município de Rolim de Moura, procure a vigilância epidemiológica que nós estamos fazendo a D1. Nós temos vacina. O que só tem demonstrado em relação a essa variante delta? Que quando as pessoas estão vacinadas com esquema completo, elas não se agravam. As três estavam vacinadas, duas delas por Coronavac e uma por AstraZeneca. A pessoa que foi vacinada por AstraZeneca, ela não conseguiu fazer a tempo, antes do início dos sintomas, a segunda dose. Ela fez um pouquinho depois a segunda dose. Mas, ainda assim, a efetividade dessas duas vacinas, tanto Coronavac quanto AstraZeneca. A variante delta tem características como uma gripe muito forte. Ela tem essa característica diferente das outras variantes da Covid. Em relação a sequelas, pelo menos esses três pacientes, eles estão bem. A preocupação maior, quando a gente fez o levantamento, era desse paciente, então, diabético, com comprometimento renal. E ele está super bem. O que é delta? O que é gama? O que é mu? U. Gente, é Covid. O que acontece? É a variante que o vírus, ele vai tendo uma variação. Então, tem um nome, eles dão um nome. Por exemplo, aqui. Hoje, a variante que mais provocou morte no Brasil foi a variante gama. Agora, nós estamos com a variante delta. Só que já apareceu no estado de Rondônia duas pessoas com a variante mu. O vírus, ele vai, a Janaína pode falar depois com mais precisão sobre isso, ele vai tendo essa variação. Na terça-feira, nós estaremos no setor de epidemiologia, ao lado da emergência do hospital, de 8 a meio-dia, fazendo a vacinação de D1, que a gente chama de primeira dose, para o público de 12 anos acima. O Ministério da Saúde tinha suspendido as doses, então, dos adolescentes, mas agora foi liberado. Então, assim, nós estamos vacinando de 12 anos acima. É um apelo à população, quem não vacinou, nos procurem de todas as faixas etárias de 12 anos acima.